Foi uma reunião de ajustes na preparação do 6º Festival da Uva de São João do Piauí, que este ano será realizado de 11 a 13 de novembro. A expectativa é a melhor possível para essa 6ª edição desse festival, porque os resultados estão aparecendo. O festival é cultural, é artístico, mas ele é especialmente para estimular, para fomentar e apresentar ao Piauí e ao Brasil o potencial na fruticultura irrigada em nosso município e nos municípios vizinhos. Conceição do Canindé, que tem um perímetro também irrigado com produção, Canto do Buriti, que está expandindo a sua área de produção em fruticultura, e São João, que hoje começa a colher a uva sem sementes, que também mostra que São João do Piauí realmente está dando certo. Esse investimento que começou há muito tempo na região de Marrecas e que se expande nas terras vizinhas, inclusive com investimento do setor privado, que acredita neste negócio. O Festival da Uva de São João do Piauí reúne produção, negócios, turismo e cultura. Governo do Estado, Prefeitura do Município, SEBRAE e instituições federais intensificam os preparativos para o maior evento do semiárido piauiense. E agora trabalhar para que tudo ocorra bem e que a gente possa fazer o sexto Festival da Uva com grande sucesso, como foi feito nos anos anteriores. Dizer que já temos uma data, ficou para o dia 11, 12 e 13 de novembro. Dizer também que a grande preocupação, mesmo no momento de grande dificuldade, que o Brasil, o Estado do Piauí e os demais estados e municípios vêm passando, o governador achou importante, mesmo enxugando bastante o Festival e buscando outros parceiros, parlamentares que colocaram também emendas aqui à disposição do Festival, mas que a gente pudesse dar continuidade. O Festival da Uva não é só festa, não é só a parte cultural, que é importante, as pessoas gostam, mas também com foco para o empreendedorismo. Inclusive, agora nós estamos com mais investimentos na região, que é o pessoal que estão vindo de Petrolina, que começaram o projeto piloto. E aí o projeto realmente foi com grande sucesso. Hoje nós já estamos experimentando a uva sem caroço e muito saborosa, por sinal.